E aí É um problema pro carioca hein Revolta tá muito próximo O carioca tá com a vida bem baixa Revolta vai aparecer por aqui Achou! Flash do carioca, mas o Revolta persegue Garante o pointy blood Eu consegui, eu consegui Tá bem? Tá bem Vai voltando pra casa Revolta chama o Yoda Partiu pra cima A corrente não pegou Nem vai ser atordoado Toma muito dano E abatido mais uma vez Puxou o Titã Cabu se mete no meio da brincadeira Toma muito tiro Toma muito low bot Falou lixo! Vai escapando O Yoda tá próximo Então o Lep vai comprar briga Os Antins tá com a vida muito baixa O Yoda vem pra cima Travou o incendiário E abate Tá ex Eu vou no náutico Bate ele, bate ele, bate ele É, ele não para Tem mais briga acontecendo Tem mais briga Tá, eu vou tá Bate nele, bate nele Bate nele, morreu Já atordoou de novo Tá lá, mais um abate É, e planejado o Revolta chegar pra pegar o abate em cima do Tokar também? Será? Ele tá caçando Revolta vai na sua especialidade Caçando seu adversário Bem pra cima! E o abate saiu! É castigado, mas ainda tá vivo Revolta tá com ultimate do Nautilus Bate no baro, bate no baro, bate no baro Ok, eu tenho os ônions Eu tenho os ônions, os 10 ônions Ó, Kork muito low, Kork muito low Kaisa, Kaisa, Kaisa Ela tá aqui Eu já db Pega ela na volta, db Boa, boa, boa Ó, torre, 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 eles vão guivar Eles vão guivar, eles vão guivar Não, não Morreu atrás Matou? Morreu O Kalk subiu, o Kalk subiu Tá, tô sem shield Peguei Tô sem shield, tá? Flashou Eles tão aí tentando agora Matou, matou Matou Vem bot depois Vem bot, bot Tem wave Doi, doi, doi Ó, peguei um bot Tá morto, tá morto Ok, boa Ó, Kaisa, Kaisa, Kaisa Kaisa, Kaisa, Kaisa Ih, gê, 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 gê Eu tenho um TP Eu tenho um TP em 10 Zunei ele, zunei ele Ó, peguei Tá morto, morto, morto Eu vou dar TP Cuidado, cuidado Cuidado, revolta Só bate na torre Next, 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 next Mata o Kiko também, pô Eu não quero morrer Mata o Kiko Eu não quero morrer Mata o Kiko Mata o Otrox também Boa, boa, boa Dá o GG Vitória do time da Red É do Yoda e do Revolta Passa a barragem de área Eu quero conhecer o último bot agora, o Lep Aqui, 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 agora Ó, Morgana, 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 Morgana Tá sem flash Tem que usar o cronômetro Pra ganhar um pouquinho de tempo A mordida do Invern Falou, rippens, não vão ganhar não É dive top, de cuidado Rodam pra parte inferior no mapa E com um cerco muito poderoso Começam a dar dano nessa torre Utei Utei a backline Só matou o Nah Só matou o Nah Boa O Gragas, o Gragas, o Gragas Tô chegando Flechei nele Tá morto, tá morto Tá morto Boa, boa Mid, 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 mid Nesses barões escondidos Olha o Hauz Galera da Red vai toda em cima do Hauz Ele usa um bom ultimate Vem chegando a fronte rock Irrely, 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 Irrely. Boa boa Cruel e Up também caiu. Três jogadores abatidos. Resistore no escudo do Xabula. Então todo mundo tá sendo reposicionado pra trás. Só o Mairelli aqui. Você não morre? Só sai, só sai, Lep, só sai. Eu consigo descer, eu consigo descer. Vem pro rio. Ah, eu tô lutando pra falar. Quem flashou? O Lep chegou, sai. Eu tô chegando, calma, eu tô chegando. Tô chegando, tô chegando. O problema é que a PRG chega. Lep flashou o ultimate do FNB. Olha o Lep como compra. Ele tomou um prejuízo danado no início. Vem chegando o titã. FNB faz o que pode. A gente mata isso aqui também, Lep. A gente mata isso aqui também. Tá, olha o Nico. Que porra! Não pegou ninguém no ultimate e morre na sequência. É pra virar? É, pra virar. Vocês tão ficando low, tá? Ó, vou namorar. Ó, ele tá em cima. Ficou bom. Ó, espera meu BTP, espera meu BTP, espera meu BTP. Espera meu BTP. Ok, isso, isso, isso. Tá aí? Vai ganhar sem Q. Vai ganhar sem Q. Vai ganhar sem Q. Mato o Gragas, mato o Gragas sem barrigada, sem barrigada. Não tem um apertaque, não tem um apertaque. Tá muito. Olha o dano do Yoda. Chega e deleta o Yump junto com o Titã. Não, não, não. 5 segundos. Pode, pode, tem esvalt ou revolta? Revolta. Revolta. Entra agora, entra agora, resmata e mata pra trás. Nice. Roubou! Pega aquele ladrão, revolta rouba esse barão. Agora, isso pode ser o inibidor pra equipe da Red. Aqui, eles só vão ameaçando direto. O... 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 O Nico tá sem ulti. O Nico morreu. O Nico morreu. Puxa a bot, puxa a bot, puxa a bot, puxa a bot, puxa a bot. O... Mas tá todo o time da PRG junto dele. Beleza. O Red vem fechando. Quatro jogadores, tem uma mesmo. Ó, morreu, morreu. Sem flash, sem flash, sem flash. Falou, Rois. Guilherme, 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 Guilherme. Puto. Tá bom. Tá bom o caralho. Vambora. Alto ataque, alto ataque, alto ataque. Alto ataque nela, alto ataque nela. Ó, Nico aqui dentro, ó Nico aqui dentro. Tem um G.A. GG bot, GG bot, GG bot. Eu já... Putado, cara. Aqui, aqui, aqui. Alto ataque, alto ataque. Alto ataque. Eu tenho o W, eu tenho o E, eu tenho o E. Ó, o Grax em mim. Eu tenho o G.A., eu tenho o G.A., eu tenho o G.A., é baixo. Essa team fight é nossa. Alto ataque nele. Tu na sua frente, tu na sua frente. Caralho, cara. Aí, ó. Vai me matar não, hein? Vai ter que comer muito feijão, Yuppie. Muito feijão. Falou, rapaziada. Uhuuu. Eee, vitória da Red Kalunga.